Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma live. Afinal, eu falei para vocês que hoje ia ser o que? A live do ouro, a live da prosperidade. E hoje eu vou ensinar algo para vocês que eu já fiz aqui na mão das gurias também e vou mandar vocês fazerem. Daqui a pouquinho eu vou explicar tudinho o que é esse símbolo aqui na minha mão, mas antes a gente vai se conectar com a energia de dinheiro. Gente, aqui nessa folhinha que a Paloma vai me entregar daqui a pouquinho, tem os nomes de pessoas que faltaram do bônus. Lembrando que a gente vai escolher algumas, porque é humanamente impossível eu atender a todos. Porém, vamos lá gente, a partir de agora está valendo. Comprou agora a tua promoção, que eu vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o quadro para vocês. Eu comprei até um quadro, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Paloma, tu me alcança ali, por favor. Vamos ver se não vai ficar inverso, né? Mas eu acho que não, não vai. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu até escrevi aqui, gente, um quadro de criança. Isso, ó. Então eu botei aqui, ó, para vocês enxergar. Olha que amor, gente, parece uma profizinha. Não sei se vai ficar o inverso, tá? Mas, ó, 15,99. Como é que faz para não ficar inverso? Será? Escrever ao contrário. Ah, eu devia ter escrito ao contrário. Mas, enfim, é 15,99. Uma pergunta, 18,99. Duas perguntas e 23,99. Três perguntas. Depois eu vou apagar e vou escrever ao inverso para vocês, tá? Pensei em colocar quadro, porque, quem sabe, desenhando vocês entendam. Mas aí depois a gente vai escrever o inverso para ficar bonitinho, tá bom? Vamos lá, então, gente. Como é que funciona essa promoção? Para não ficar de blá, 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 só falando da promoção, eu quero explicar rapidinho para a gente começar a fazer induzir o universo a trazer dinheiro. Olha que essa live vai ser bem poderosa, tá? Então eu, se fosse, você não ficava de fora. Enquanto eu vou fazendo, eu vou explicando para vocês o que vocês devem fazer, para ter o dinheiro, né, na vida de vocês, eu quero que vocês façam duas coisas, tá? Você, comprando a promoção, vamos lá. A gente vai explicar tudo direitinho. Uma pergunta, 15,99. Duas perguntas, 18,99. Três perguntas, 23,99. Automaticamente você está na cerimônia do ouro. O prazo, 60 dias para as respostas. Porém, o pessoal que comprar agora na live vai ganhar de bônus uma mensagem do ex-espiritual. Aí, já tem um monte de gente na lista, eu já vou começar a falar. Porém, antes, eu, como sou uma pessoa muito caridosa, vocês sabem disso, enquanto eu estava ouvindo um mantra aqui, que eu vou falar para vocês, mentalizar, depois que nós ouvir esse mantra, tá? A gente vai fazer este símbolo na mão. Não é um símbolo diabólico, não é um símbolo, porque já tem gente que vai colocar no TikTok que eu sei como sendo coisa ruim. Não falhem o que vocês não sabem, só falhem o que vocês sabem, por favor, tá bem? Vamos lá, então. O que você vai fazer? Agora, você vai ficar em um lugar bem aconchegante. Vão comprando a promoção. O pessoal que comprar agora já vai poder participar do bônus, tá? Pela live. Isso aí, pela live. Vamos lá, gente. Agora, eu vou colocar... Tu coloca de novo aquele eu sou um imã para o dinheiro? Vocês vão repetir uma frase comigo, tá? Essa frase é simples. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um sortudo. Eu sou uma sortuda. É somente isso que vocês vão repetir. Ó, mentaliza. A gente vai fazer essa mentalização uns minutinhos, que é isso que me veio na cabeça para nós fazer. E a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Presta atenção. Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosper... Eu já vou mostrar para vocês... Riqueza e abundância. Técnica russa. Essa é uma técnica russa, tá, gente? Nós vamos fazer agora. E tu vai falar. Eu sou um imã para o dinheiro. Fica ouvindo uns minutinhos aqui comigo. Eu sou um sortudo. Eu sou uma sortuda. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu, Shalini, sou um imã para o dinheiro. Coloca aqui embaixo. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um imã para o dinheiro. Fica ouvindo aí. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um sortudo. Eu sou uma sortuda. Eu sou um imã para o dinheiro. 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 Eu sou uma sortuda. Sortuda. Repete essas palavras comigo, tá, gente? Eu sou um imã para o dinheiro. 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 Eu sou uma sortuda. Eu sou um imã para o dinheiro. Agora, gente... Eu sou um imã para o dinheiro. Agora eu vou ensinar para vocês... Nós vamos fazer um desafio com o espiritual, tá? Você vai pegar uma caneta. Eu peguei uma caneta azul aqui, que ela é bem forte. Deixa eu ver se essa aqui é forte. É, essa aqui, tá? Tu vai pegar qualquer mão. Não tem a distinção se mão esquerda ou direita, tá? Eu fiz na esquerda. E você vai desenhar um imã. Na verdade, é uma ferradura, né? Assim, ó. Você vai fazer uma meia-lua primeiro e depois outra meia-lua. Assim. Desta maneira, tá vendo? E dentro desta ferradura, você vai colocar vários pontinhos. Ó, em todo ele. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Cheio de pontinho. No meio desta ferradura, deste imã, você vai fazer um cifrão. Só que essa meia-lua, ela tem que estar aberta para os teus dedos. Para canalizar, para puxar as energias, tá? Esta ferradura vai ter que estar por sete dias na tua mão. Chay, não vou tomar banho. Olha, o ideal seria tu tomar banho e refazer. Tu tomar banho e refazer. Hoje, é sexta-feira. Tu vai ficar até a outra sexta com esse imã. Tá? Tem que ser na mão. Não é no pé, não é no pescoço, não é nada. É na mão. Se caso tu for tomar banho e apagar um pouquinho, não tem problema. Deixa que apaga, mas vai lá e refaz, tá? Então, por sete dias. E todas as manhãs, você vai repetir o seguinte. Eu sou um imã para o dinheiro. Depois, eu vou colocar esse vídeo no Reels para vocês, tá? Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um sortudo. Eu sou uma sortuda. Você vai repetir essas frases quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder, tá? E o que que tu vai fazer? Tu vai comprar a tua promoção, tá? E você vai estar dentro do ritual do ouro para potencializar. Por quê? Todas essas pessoas que estão mandando mensagem nos celulares, nos computadores, enfim, o que a gente está fazendo? A gente está orando, rezando e energizando. Então, vocês com a força de lá e eu com a força de cá. Lembrando, eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou uma sortuda. Eu sou um sortudo. Eu vou colocar depois, gente, ali, tá? No Reels, este videozinho para vocês poderem se localizar. Combinado? Então, mais um pouquinho. Vamos ouvir mais uns quatro minutinhos, tá? Que bom esse marco? Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou uma sortuda. Eu sou um imã para o dinheiro. 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 Eu sou um sortudo. eu sou um imã para o dinheiro 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 eu sou feliz eu sou feliz eu sou um imã para o dinheiro coloca de novo eu sou um imã para o dinheiro agora vocês vão mentalizar junto comigo e quando você vai fazer o desafio do espiritual do ouro porque essa live é a live do ouro você vai comprar a promoção e você vai mentalizar a casa dos teus sonhos o carro dos teus sonhos tu vai mentalizar na tua conta bancária o valor que você quer porque aqui ninguém quer contar moeda tá bom? você é próspero você é próspera, chega de humilhação você vai ter dinheiro para ir para as tuas viagens, você vai ter dinheiro para realizar os teus sonhos porque você é uma pessoa próspera então ouça eu sou um imã para o dinheiro ó, o dinheiro fluindo na tua vida eu sou um imã para o dinheiro eu sou um soltudo eu sou um imã para o dinheiro 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 Visualiza a tua conta agora Eu sou um sortudo Eu sou um imã para o dinheiro 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 Imagina a casa dos teus sonhos Imagina o carro dos teus sonhos Eu sou um imã para o dinheiro Eu sou um imã para o dinheiro Eu sou um imã para o dinheiro Eu sou uma sortuda Eu sou um imã para o dinheiro Agora você vai fechar os seus olhos E você vai, tá? O seguinte, nós vamos fazer aquele esquema Que é o seguinte, você comprou uma promoção De R$15,99 Você vai imaginar que na tua conta tem 15 milhões Que tu vai fazer meio que essa troca Com o mundo espiritual O mundo espiritual eles não cobram Esse é o meu trabalho Mas é a energia que a gente flui Que a gente disponibiliza pra você, tá bom? R$15,99 tu vai imaginar que tu tem 16 milhões na tua conta R$18,99 tu vai imaginar que tu tem 19 milhões R$23,99 tu vai imaginar que tu tem 24 milhões E o universo ele é abundante Cheio de oportunidades Nesse momento tu não vai deixar nenhum tipo de pensamento Invadir e falar assim Não, não adianta tu imaginar que tu não vai conseguir Tu vai tirar Todo e qualquer pensamento Tu vai dizer assim Se vir um pensamento Quando tu estiver pensando na tua conta Tu vai dizer assim Está cancelado, tá? Então vamos lá Fecha os olhos e imagina a tua conta Imaginou? Agora solta pro universo, tá? Então gente, vamos lá Pensa comigo assim Eu sou um imã para o dinheiro E tudo que vir para mim É porque é meu de direito Eu sou merecedor Combinado? No passar da live A gente vai fazendo mais coisas Pra atrair a prosperidade pra tua vida Agora Eu vou responder aqui Tá? O pessoal Tá? Que tá comprando agora aqui na live Que vai ganhar de bônus O quê? A minha cigana Eu já até falei pras gurias ali A minha cigana tá aqui Atrás de mim Na verdade A estátua dela tá aqui na frente E ela tá atrás de mim, tá? Então ela já encostou aqui E ela vai fazer as previsões, tá? Então Você que ainda não adquiriu a tua promoção R$15,99 Uma pergunta R$18,99 Duas perguntas R$23,99 Três perguntas Vamos lá A Luciana Magrim Tá? O espiritual fala muito Pra ela cuidar do ventre Tem alguma coisa de errado Nas partes baixas Tem que cuidar Janaína Silva Uma emboscada Vinda de alguém da família Toma cuidado A Sá Fátima Piscitelli A sensação que eu tenho Sá, né? É que alguém te humilhou Alguém te pisou E essa pessoa O espiritual vai fazer a justiça, tá? Augusta Lunier O espiritual fala Que vem aí uma bolada De dinheiro pra ti Não sei se tu espera Alguma coisa da justiça Alguma coisa desse tipo, tá? Mas vem pra ti Algo maravilhoso Carolina Prestes Eu vejo adquirindo Um bem material Me representa Que é uma moto Ou um carro A Marcia Rocha O livramento Na perna esquerda De trombose, viu? E isso é muito perigoso, tá? A Maristela Barbosa Barbosa com Z O espiritual fala Que vai ter uma criança Na família, né? E vão te convidar Talvez até pra ser madrinha E criança é uma benção, né, gente? Tatiane Rebelato Falando em rebelato Tem uma revelação Vai ser revelado Algo de um homem Pra tua vida, tá? Cati Que tu não vai gostar Mas tu tem que entender assim Que tudo que Deus Manda pra gente É porque É preciso Nós precisamos Passar por isso Pra gente enxergar Algumas situações, tá? A Lady Silva Eu vejo dinheiro Na tua conta Muito dinheiro E eu vejo Inclusive Tu comprando móveis Móveis Em uma loja Comprando móveis, tá? A Sandra Guimarães Eu vejo uma mulher O nome dela é Vera A Sandra Guimarães Aonde que tá a Sandra Guimarães? Eu vejo uma mulher Chamada Vera Que vai aparecer Nos teus caminhos E vai te prejudicar Cuidado A Mari Ramos Silva Quando eu falo O nome da Mari Eu vejo coceira Coceira, coceira, coceira Cuidado com alergias Coceiras Alimentos que vocês não conhecem Sandra Cruz Uma viagem Nos teus caminhos Vejo pé Na areia Tá? A Claudete Salgado Claudete Olha só Tá? Algum tipo de infecção Que pode surgir Te dando febre Não sei se tu já teve Ou já passou Mas cuidado Lucas Valespe Parece assim, ó Lucas Que a tua vida Eu diria De uns seis meses Pra cá Travou Tudo que tu planeja Não dá Isso vai cair por terra Tá? Lucimari Almeida Eu vejo assim, ó Lucimari O espiritual Te aconchegando Eu vejo uma pessoa Que tá no céu Mesmo Literalmente Tá? Em outra dimensão Uma mulher Te amparando Tá? Andrea Alario Andrea Cuidados com fofocas E folias Uma mulher Eu vejo uma mulher Que vende coisas Uma vendedora De porta em porta Trazendo fofoca Na tua casa Ingrid Alonso É Muito cuidado Ingrid Com intoxicação Vou dar um exemplo Tá, Ingrid? Vamos supor Que daqui a pouco Tu decida lavar o banheiro Com água sanitária E se tranque no banheiro Então assim, ó Cuidado Beatriz Coelho Um homem Chamando Daniel Aparecendo nos teus caminhos Toma cuidado Tá? Se é que tu já não conhece Porque o espiritual Ele não tem erro E eu não tenho dúvida Nenhuma Da minha evidência Nenhuma Tá? Raquel Medeiros Cuidado com fofocas E folias Também Vindo de duas mulheres Castanha Uma mais moreninha E a outra Um pouquinho menos A Deise Assis Feitosa O espiritual fala Que tá vendo O teu sofrimento, tá? E tu vai prosperar Querendo ou não Tu vai As pessoas querendo ou não, né? Barbosa Pelin Parece assim, ó Que Nessa virada de ano Barbosa Tu Bárbara Tu ficou Se questionando Se o teu 2024 Iria ser Como o 2023 E não vai ser Vai ser muito melhor, tá? Ala Nascimento Tá? Eu vejo como se fosse Uma cilada Sendo preparada E é por esses dias Só que tu vai ver Quem é essa pessoa E tu vai Sabe quando a gente se liga E a gente sai antes do estouro? Mais ou menos assim Janaína Vitor Vejo uma novidade Chegando no espiritual Na porta da casa A Selma Leopoldo A Selma Eu vejo teu coração muito bom Eu vejo como Se tu fosse uma pessoa De coração Limpo, né? Sofrida Assim, ó Deus vai te dar um acalento A Thaís De Grito Só ler esse aqui Pra mim Se falar certo A energia Vamos lá, gente Última Thaís De Grito, né? Thaís Guto É um perfil Tá Thaís Guto Então assim Eu vou tirar uma carta, tá? Não precisa de casal Tá, vamos ver A Thaís Guto O que que sai aqui Tá, Thaís Guto Ó Novidades chegando Principalmente Na parte financeira Receba Uma folhinha já foi Vamos lá, gente Quer receber uma previsão agora? Compre a tua pergunta Manda o comprovante Mas presta atenção Lá no Telegram Gente, tu só vai receber A tua resposta Daqui 60 dias Não fica É, não fica Endoidando ali Conta o Telegram Não vai dois vezinho Isso E o pessoal tá falando Chai, não vai os vezinho É um só que vai A gente tá recebendo Mas eu tô vendo As mensagens de vocês Fiquem tranquilos Ok? Só que assim, ó O pessoal que tá mandando agora A Paloma e a Eliane Já estão anotando aqui Mas tem que ser agora Que nem ontem Agora E aí Elas chamam Aqui Tá? Ó, elas tão cuidando tudo Então é importante Que agora tem 2.400 pessoas Daqui a pouco sobe, sobe, sobe E tu não consegue Então compra agora Que tem pouca gente E dá tempo E já manda Já comprei Já manda aqui Tá? E também não adianta Mentir que comprou Porque a gente tem controle Tá? Vamos lá então A Jéssica Alves Silvestre O espiritual Falou o seguinte assim, ó Carta da Cegonha Jéssica Cuidado com gravidez inesperada Tá? Ou alguma coisa envolvendo O teu ovário Lucinéia Cadena Vejo o espiritual Trazendo algo No financeiro Tá? A Frani Aqui tá escrito assim Frani Jucá Frani Uma oportunidade De finanças De trabalho Chegando pra ti Fabiane Penso Fábio, assim, ó Eu vejo que tem um Um quadro A sensação que eu tenho É de um quadro Ou de um De uma coisa velha Dentro da tua casa Não sei se De alguém que já partiu O espiritual Pede pra tirar Annelice Tem Dardini Que tá aqui Que comprou Annelice Eu vejo o seguinte Tá? Deus Ele vai te dar Um livramento De morte Viu? De morte Aqui eu vejo Um livramento Que tu vai ver Com os teus próprios olhos E tu vai voltar Pra contar Esse testemunho Tá? A Cláudia Maria Pereira Orsi Tá? Aqui saiu pra ela A carta do livro Tá? Eu vejo tu Saindo da masmorra Da tua vida É como se tu falasse Assim Opa Acordei Cansei Agora vou Né Vou melhorar Quero evoluir Tá? A Val Deixa eu ver Essa aqui é o que? A Valkyria, né? Valkyria Valsíria Valsíria da Silva Valsíria da Silva Souza Circulação Coração Pulmão Valsíria Não sei se a senhora Pegou Covid Mas eu peço muito Pra te Observar os resquícios Que podem ter ficado No pulmão Tá bom? Cláudia Almeida Cuidado com energias Caóticas Que te rondam A sensação que eu tenho Cláudia É que tem épocas Que tu tá num ciclo Maravilhoso E tem épocas Que tu tá com um ciclo Lá embaixo Assim que nada dá certo Tá? Então muito cuidado A Cláudia Almeida Né? Já foi A Rosângela Ferreira Vamos ver uma cartinha Pra Rosângela Ferreira A carta do Jardim Momento de paz Tá? O momento de turbulência Se foi Passou o momento de turbulência A Lídia Campos A carta que saiu aqui Foi da mulher E da estrela Uma mulher Que te protege no espiritual Que já desencarnou Faz muito tempo Isabelle Monique da Silva A carta que saiu aqui Vamos ver É a carta dos pássaros O espiritual O espiritual pede Pra te usar A tua comunicação Perca Essa tua insegurança Não dá bola Pra isso Mulher Tu tem potencial Pra ó Desbravar o mundo Tá? Anelose Da cruz Ah Anelose Com o Não é Anelise Tá gente? Anelose A carta da cobra Eu não gosto Quando sai Essa cobra Porque denota O seguinte Que em breve Tipo assim Pra amanhã Tá? A pessoa Ela já vai ser Traída E não é isso Que eu quero Tá? Então se o espiritual Tá pedindo Tu já vai pedir Pra Deus Te mostrar a direção Tá? Aqui já mais uma folhinha De pessoas que compraram agora Já temos mais E não adianta Tem que comprar agora Se tu comprar agora Tu vai receber agora O teu bônus O som é pra eles erguerem Porque tá funcionando bem Tá Quem tá reclamando do som Ergue Tá? Ó Aqui tem mais uma folha Do pessoal que tá comprando Agora Tá? Gratidão equipe Sempre bem atendida Ai que bem Sanguria Vamos lá Então o que que eu vou fazer agora Aqui tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis Dezessete, 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 de Rosana Aparecida da Silva Presta atenção nos nomes Porque às vezes o teu nome já saiu E tu não prestou atenção E fala que nós saímos pegando ali do Instagram Do jeito que eles mandam, né? Isso, então assim, tu tem que mandar o nome certinho, tá gente? Né? Porque eu também não consigo adivinhar se o teu Instagram E o teu nome é outro, né? Rosana Aparecida, carta da âncora Rosana Aparecida Silva Gomes da Costa Âncora Algo firme chegando aos teus caminhos Carita Aletuames Carta da Foice Carita, tenho duas coisas pra te dizer Primeiro, tá? Cuidado com quebraduras que levem A uma cirurgia de pequeno porte E com cortes abruptos na tua vida Lady Anne Lins A carta da chave A carta de todas as coisas Estão na tua mão É tu que tem que ter a força de vontade de correr atrás E tu tem potencial, ok? A Véria Lúcia Portela Freitas Buquê de flor Novidade chegando do espiritual Muito bonito o que vem pra tua vida A Vera Lúcia Portela Freitas Cuidado com a tua mente, tá? A tua mente tá te sabotando Não dê espaço aos sabotadores Por favor Simone da Silva Gomes Prado Dinheiro chegando nas tuas mãos Mariel e Maicon Feitiço Feitiço Bruxaria na porta da casa Tassiane Tauer Santos Oliveira Cuidado com as tuas escolhas Um sofrimento que é passageiro Tu vai vencer Maria Cristina Donizete de Barros Uma questão amorosa sendo resolvida Alegria na questão amorosa Alessandra Monteiro Anjo de guarda te protegendo, tá? Um amparo de um amigo moreno Annelice da Cruz Tendardini Annelice Deixa eu só anotar aqui A Annelice O seguinte que eu vi aqui, tá? Um periguinho na saúde Não sei se tu tá se desgastando Eu não sei o que tá acontecendo Não se desgasta, tá? E de Neia Maria de Oliveira Costa Cuidado com problemas na justiça Sempre quietinha na tua Neiane Mirelli Ambrosio Neiane Esse momento que tu tá passando Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás Tu não te assusta Não é permanente, tá? Josimari Rodrigues Lírios Espiritual colhendo as tuas lágrimas Revertendo em alegria Josimari Rodrigues Cordeiro Aliança Momentos bons na questão amorosa Sidneia Is Nistaki Uma pessoa forte, guerreira Uma proteção de uma mulher No espiritual Luciana Rita Teixeira Bá, Luciana, ó Tu sabe que tu tem um legado Nas tuas mãos, tá? Tu sabe Que o espiritual te acompanha Tu é uma pessoa médium Alessandra Alcântara Mentes Uma raposinha e uma mulher Claro, do teu lado Tu sugando tudo que tu tem De bom e mais um pouco Cláudia Almeida Cuidado com traição Falsidade Lado positivo Usa tua esperteza Isabelle Monique da Silva Roubo Se tu não foi roubada aí Tu tá prestes a ser Abre teu olho, Isabelle Tá bom? Cátia Borges Gente Cátia O novo ciclo se inicia Valoriza tua vida Por favor Patrícia Dutra Um homem vindo te ajudar Em tua direção Maria Prado Muito cuidado com isolamento Depressão Alana Ferreira Sucesso na vida profissional Ó, gente Já tem de todas as aqui agora Já vou atender Ó, já tem todas as aqui Agora vamos atender mais Vamos lá Pessoal que tá comprando agora Vou te dar mais uns minutinhos, tá? Vamos lá, gente Quer participar? Vai lá, manda o comprovante Ó, vou explicar bem claro, tá? Vamos lá Quero que vocês deixem printado Salvo este... Como é que funciona a promoção? R$15,99 Uma pergunta R$18,99 Duas perguntas R$23,99 Três perguntas Faz o Pixie NPJ em nome de Chaline Gracica Limitada Mando o comprovante Não é WhatsApp Não Não É WhatsApp É Telegram O Telegram Irá somente um risquinho Porque o Telegram É assim Respostas Até o final De março Automaticamente Está dentro Da cerimônia do ouro Comprou agora Vai receber um bônus Somente na live Não adianta Querer o nosso couro Depois no direct Ai, eu comprei Não recebi Se tu comprar e mandar agora Tu vai ser respondido agora Porque é um bônus Não é minha obrigação Não é minha obrigação Que é injusto Não é injusto Porque tem pessoas Que estão aqui Que precisam Nossa Pre-si-zão Olha o número de pessoas Assistindo a live 22-22 Agora o número 22-22 Entende, gente? Então, assim Outra coisa Tá? Outra coisa Por favor Essas previsões Que eu estou passando aqui Eu não estou ficando Sem voz aqui Ah, a cerimônia do ouro É para quem quer enriquecer Em 2024 Comprou a promoção Além de tu ganhar um bônus Aqui Ter a Como quer dizer? A oportunidade De ganhar aqui Tu vai estar participando Da cerimônia do ouro E o seguinte É para você enriquecer Tu quer enriquecer? Compra Ai, eu duvido Duvido Sai cera Vai dar certo sim Porque se você não acredita Eu acredito Tá bom? E não adianta dizer Que comprou E não mandar Eu comprou Porque as gurias Estão aqui atrás Coitadas Os cabelos em pé Uma confere o extrato A outra digita os nomes Não acredito mais Nessa promoção Mas ninguém pediu Para tu acreditar É só tu sair da live Tá perdendo tempo aqui Para quê? É uma sexta-feira de tarde Vai fazer Sexta-feira de tarde Dá para fazer crochê Lavar a louça Passar um paninho Com álcool no chão Passear Passear Namorar Menos ofender as pessoas Exatamente Tá? Vamos lá, gente Eu vou tomar mais uma cunha Vou dar mais uns 5 minutos Para vocês comprar E as gurias Estão Já estão anotando tudo Já tem muitas folhas Já atendi tudo isso aqui Agora Tá? Vamos lá Vamos lá, gente Estão anotando aqui Essa eu vou daqui a pouco Aham Eu vou subir atrás O Chai Telegram Está enviando a mensagem Que enviou a paga Daí tu tem que tirar Do teu modo Tu botou no modo de mensagem Que tu apaga Temporária Ou temporária que vem Você vai Vou dar só uns minutinhos Tá? A milha é vida Deus vai te dar um livramento Tá, guria? De carro De acidente de carro Vamos lá, então Vou começar Tá? A Jussara Peraí Jussara Sernajoto Um livramento de fofoca Que alguém ia te enfiar Que pra tu sair Seria só na justiça Então receba Vamos lá As previsões A cigana já está aqui Do meu lado E ela está Eu deixo sempre A minha zoeia Até o final da minha vida Vai estar assim Juro por Deus Gente Que eu estou toda vez Com esse cabelo pra trás Pra poder ouvir A cigana E os espíritos Não está funcionando O Telegram Meu Deus do céu Tá? Você não vai ser bem? Gente O Telegram Eu chego Está funcionando Ele vai Só um pontinho Tá bom? Vamos lá Valéria Cássia Ó Vamos fazer o seguinte Vamos combinar uma coisa Quer ganhar agora o bônus Compra agora Não quer Não incomoda Segunda coisa Eu fiz a previsão Já disse Chai Sou eu Esse nome que tu falou Sou eu Pra mim saber Que tu está aqui na live Combinado? O Felipe Freire Fontes Deus vai te dar Deus vai te dar Um Um bem material Tá? Prosperidade Vamos lá Vamos combinar assim Se o teu nome Está aqui na lista Tu vai dizer Chai Sou eu Valéria Cássia da Silva Vejo o espiritual Te abençoando na saúde A parte da garganta Ana Paula Campos Um livramento Guria Sabe? Eu vejo um lugar Não sei onde é Esse lugar Ele é um comércio Ana Paula Ele tem uma Fachada A gente fala Não sei se é fachada Que fala Mas Vermelha Vejo tu entrando Nesse lugar E quando tu entra Nesse lugar Tu é ressaltada Mas Deus vai te dar O livramento Porque quando Deus Revela Gente Deus livra Vocês sabem que é assim A Flávia A Flávia Fábio Não sei porque Quando eu olho O teu nome Me vem o teu útero Um resquise Eu não sei se tu já Não está fazendo Tratamento Tá? Eu vejo um livramento Uterino ali Cris Gradin Nunes Deixa eu só falar Mais uma vez Esse nome Porque essa pessoa Tá com a energia Muito baixa Cris Gradin Nunes Um incômodo Tá? Um incômodo Com alguém Da família Tá? Poxa vida E é bem próxima Tenha rebolado Aí viu Camila Oliques Não sei se tu conhece Camila Algum Anderson Eu vejo essa pessoa Se aproximando Da tua vida Te pedindo ajuda Marlene Antunes Marlene Tá? Vejo Que as vezes Dentro de casa Tu te sente mal Vejo que é um espírito De um senhor Que te assombra Tá? Tu vai acender Fora da tua casa Uma velhinha branca Pedindo proteção Fê Fernandes Fê Vejo que tu vai desenvolver Um dom Um dom Um dom Olá, chá E a promoção Vai até que dia? Somente até o dia 10 de fevereiro As compras É, as compras Só até o dia 10 de fevereiro Tá? Fê Fernandes Tu vai desenvolver Um dom Que vai te dar Dinheiro Além de tudo Maria Rodrigues Maria com H No final Cadê a Maria Rodrigues Aqui da live? Quem não tem telegram Vai lá nos estúdios Que a doutora E ele está dando mal Adoro Ai que amada Quem é a Maria Gente Preciso falar com a Maria Quando eu falo Preciso falar Vocês não fiquem Se coisando Ali que nem dizia A minha avó Ela disse que ela morreu Ela falava assim Não fique se alaidando Não fique se alaidando Aí gente E me chamem Cadê a Maria? Maria Fernandes Não Mentira Maria Rodrigues Eu precisava falar O seguinte Veja a Maria Desanimada Tá? Gilmar 6766 Cuidado com o acidente É o que o espiritual Te passa pra ti Que envolve as pernas Tá? Maria Rodrigues Vamos lá Voltando pra ela Desanimada Triste O seguinte Tá? Tu tem que erguer a tua cabeça Porque tem gente Que quer ver o teu mal Viu Maria? O que que é isso aqui Amiga? Bruna Chil? É É o nome do perfil Bruna com dois N's E Tá Então gente Eu tenho um nome aqui Chamado assim Bruna Com dois N's Com dois N's Chil Teu nome Teu nome Ledrana Me deu uma tontura Assim Uma coisa tão estranha E não é E não é físico Tá? É espiritual Um espírito Que ele Quer te Te deprimir Te colocar depressão Não deixa Até tomar remédio Não deixa Alia Falcão Um pedido de perdão Vem pra ti Rosiane Rodrigues dos Santos Um livramento na saúde Relacionada à barriga Laís Souza Mello Ó O Gilmar Confirmando Que já sofreu Esse acidente da perna Tá? Só pra você saber Que o Gilmar Não falou comigo No direct Isso aqui não ia combinar Imagina se eu ia combinar Com todo mundo aqui Mas ia parar Não sei aonde Né gente? Então prestem atenção Nas previsões A Laís Souza de Mello Agora me escapuliu Ali da Laís Pera aí gente Que agora eu perdi A evidência da Laís Só um pouquinho Cadê a Laís Souza de Mello? Não De Mello não Mello Ai gente Já vamos falar Sobre o ebook Do Rica Riquíssima Tá? Cadê a Laís Souza Mello Daqui? Laís Olha a Laís Que idade tu tem Laís? Uma surpresinha aí Pra tu Surpresa boa Tá? Cláudia Almeida O espiritual Te desvendando o mistério É como se tivesse Um labirinto O espiritual Vai lá e desvenda Pra ti Tá? Laís Aparecida Beraldo Olha Olha Laís Deixa eu te falar Uma coisa Eu tenho a sensação Que tu não consegue Fluir Na tua vida financeira Que tu tem prejuízo Em cima do prejuízo E Deus vai tirar Esse espírito devorador Da tua vida Tá? A Íria Machado Que nome bonito Íria Eu vejo Um refluxo Um refluxo No teu estômago No teu estômago Na traqueia Um livramento Tá? Vamos lá Denise Dreyer Tá? A Denise Eu não sei O que que tu faz Denise Mas eu vejo Tu trabalhando Em um lugar Que é todo branco Assim Um lugar de cura Ou até de medicina Alguma coisa assim De enfermagem Enfim Lisiane Krohn K-R-O-H-N Um livramento De você ter Olha só Diarreia Intensa Por muitos dias Desidratando E teria que ir no hospital Tomar soro Mas Deus vai dar um livramento Se der Vai ser bem pouco Tá? A Fernanda Pena Assim ó Pena de quem não gosta de ti Tá? Porque Vão ter que ver A tua vitória Tá? Na tua vida financeira A Sara Da Silva Carvalho Sara Eu vejo que tu Eu não sei se tu gosta De cantar Ou de desenhar Ou de orar Eu não sei Eu vejo que Deus Ele vai te usar De algum modo Tão lindo Que tu vai me contar Depois Aline Waskeviks Livramento De moto Você estaria numa moto Com uma pessoa E essa moto É enorme Uma motona É tipo assim Aqui eu tenho Uma moto enorme Um livramento Tá? Rafaela da Silva Ebert Livramento Também Eu vejo tu numa briga Olha só Gente E a guria E a guria Te fincando a mão Na cara E tu ia ficar Tão furiosa Que tu ia agredi-la E a culpada Ia ser tu Tá? Então assim E pra te tirar Do sério Não é fácil Que eu sei A marines Uma oportunidade Uma oportunidade De casa Ou no jardim Da tua casa Tá? Ó Já foi mais Uma folhinha Aqui Tá? A Larissa Vicioli Larissa Cuidado com o seio Esquerdo Um tumorzinho Alguma coisa Que pode desenvolver Do Como é que é? Do estresse Esse aqui agora, né? Tomamos uma coinha Vou dar mais uns minutinhos Pra vocês comprar Ou a Adrien não te enviou Sim Tá Deixa eu mostrar pra vocês Enquanto vocês vão comprando Que aqui elas já anotaram tudo Ó Essas aqui Tá tudo anotado Pra atender agora Tá? Fiquem tranquilos Que o nomezinho de vocês Tá aqui Já vou começar a atender Eu só quero mostrar pra vocês Como é que compra Sim Aham Tá Eu vou explicar pra vocês Como é que compra Tá? O Rica de riquinha Vão comprando Quem quiser ganhar o bônus Agora que vocês sabem Olha gente Quanta gente atendida Olha que legal isso Dá pra fazer um livro já Um caderno Olha Milhões de pessoas Já atendidas aqui Tá? Posso comprar mais uma vez? Pode Pode comprar a promoção Quantas quiser Só na mensagem Informando Isso Daí tipo Se tu comprou Vamos supor Comprei três vezes A promoção Tu vai colocar Comprei três vezes Pra eu te dar mais De uma previsão Talvez de bônus Bom Gente Aqui é o Rica Riquíssima Tá? Tu vai entrar Na No Instrui E esse cheque aqui Tu vai imprimir Deixa eu mostrar pra vocês Esse cheque aqui Que é na página 38 Que o meu livro Tem 40 folhas Tá? Esse aqui Esse chequezinho aqui Tu vai imprimir ele Vai pedir pro cara da gráfica Imprimir E colocar pra você Num porta-retrato E você vai deixar Tá? Sempre Que for possível Em um lugar Que você possa Visualizar Combinado? Clica no link E você estuda ele Que você vai amar Chai Explica ali Que quem não tem Telegram Bem facinho De baixar Já tá no teu Instagram Isso Quem não tem Telegram Tá? Vai nos Instruis Que está lá Com certeza Você vai saber Como baixar Bem facinho Eu vou dar um intervalo De 5 minutos Tá gente? Porque já passou Uma hora De eu estar aqui Enquanto isso Nós vamos anotando O pessoal Não adianta Mandar direct O whatsapp Ninguém vai olhar Direct Ninguém vai olhar O whatsapp Ninguém vai mandar nada Não dá Não dá Porque é demais Tá? Enquanto isso Tá? Aqui está Os nomezinhos de vocês Todas as pessoas Que estão aqui Voltem depois Pra receber as suas previsões Do bônus aqui E fala pro pessoal Fica ali Que depois eu vou explicar Como usar o Telegram Isso E depois fiquem aqui Que a gente vai explicar Como usar o Telegram Até daqui 5 minutos Voltem depois Tá?